Oi, Montenegro aqui, e bom, eu tava com dois vídeos já feitos aqui, eu queria até postar aqui no canal, mas daí eu revi, daí eu pensei, não, eu não vou postar isso, daí eu acabei excluindo e tal, e me desculpem por isso, mas sei lá, eu acho que realmente não ficou tão bom assim, mas é o seguinte, quero que vocês mandem perguntas aí de novo pra fazer o Montenegro Responde 2, sei lá, sabe? É isso, eu sei que tem gente nova aqui que tá no canal também, sei que tem gente nova no canal, então tipo, mandem perguntas aí e tal, e é isso galera Mandou pergunta, ganhou o PC Gamer, hein?